Na hora de calcular a dieta do paciente que tem rotinas diferentes ao longo da semana você faz um cálculo só utilizando a média dos dias ou você calcula uma dieta para cada dia para entregar pra ele vem comigo! Olá estudantes de nutricionistas meu nome é Jutoledo também sou nutricionista sou pós-graduada em nutrição e saúde pública e atividades físicas são as bases nutricionais e hoje eu vim conversar com vocês sobre uma pergunta que aparece muito por whatsapp e por e-mail para mim algumas clientes da cook e outras não tá pessoal que compre essas planilhas para cálculo de dieta e outras nutricionistas que nos visitam nas mídias sociais vira e mexe pergunta Ju eu tenho um paciente que ele não tem a rotina regular assim ao longo da semana sim mas por exemplo segunda e quarta ele faz um treino que é diferente de terça e quinta na sexta feira ele descansa ele tem momentos diferentes ao longo da semana e aí que eu faço eu faço uma média dessa semana e passo para dar pra ele ou eu faço cardápios e cálculos de dieta diferentes para cada dia bem posso dizer que já passei por essa dúvida né atendi 7 anos em consultório academias de ginástica e o que eu entendi e eu testei isso né assim essa conduta foi algo que eu fui encontrando e construindo ao longo do meu tempo de atendimento é que depende da do seu objetivo da especificidade que você quer dar naquele acompanhamento nutricional então por exemplo vamos supor que você tem um paciente que ele tem rotinas diferentes mas que no final gasto energético fica muito semelhante então não há um praticante de exercício uma pessoa sedentária mas às vezes ela acorda mais tarde um dia no outro dia ela acorda mais cedo mas que o gasto energético geral assim e aí a questão de peso vai mudar ela acaba tendo todas as necessidades nutricionais muito similares ao longo da semana para essas pessoas a gente pode fazer uma média assim o que vai mudar vai mudar o seu cardápio muitas vezes porque o cardápio ele é um relatório tá ele é uma transcrição ele é uma tradução do seu cálculo no formato que a pessoa vai entender aquilo ali em termos de alimentos de quantidade de alimentos para atingir o que você calculou tá então ele é uma tradução do que você calculou para que a pessoa entenda o que ela deve ingerir então se não tem muita diferença em termos de necessidades energéticas e de nutrientes de um dia para o outro você pode tranquilamente utilizar a média e às vezes você vai precisar de alternar horário de refeições ou então tirar uma refeição colocar em outro horário se ela falou domingo eu sempre tomo café da manhã muito mais leve porque eu acordo muito tarde eu vou direto para o almoço ou então eu gosto de um café da manhã mais farto no domingo talvez você vai redistribuir aqueles alimentos sem a necessidade de fato de calcular outro cardápio tá de calcular outra dieta outro plano alimentar agora se você quer trabalhar com mais especificidade você pode mesmo para essa pessoa fazer o cálculo separado nesse vai dar diferença na minha visão não vai dar tá nesse exemplo que eu dei agora você pega um praticante de exercícios um dia ele faz musculação e corte na esteira outro dia ele descansa em primeiro lugar lógico que o gasto energético vai dar diferente em segundo lugar você vai ter que considerar as refeições pré e pós treino dele que o pré treino tem a ver com digestibilidade com cota de carboidratos o intervalo da refeição até a hora que ele vai começar a treinar então isso muda muito né de um dia de descanso pós treino com a cota de proteína e carboidrato você vai colocar depois como você vai considerar a hidratação ao longo do dia tá então no caso de praticantes de exercícios que tem essa diferença né porque um dia ele treina outro não ele treina horários diferentes ele faz um treino mais intenso né um dia o treino dele já é um treino mais de endurance outro dia um treino de hipertrofia para essas situações sim aí você vai ter que fazer cálculos separados e direcionados para o objetivo do treino tá o ideal é bater bola ali com o professor dele com o personal para saber se está tudo bem é para saber o que ele está prescrevendo para fazer um acompanhamento e até nos casos de suplementação também né muitas vezes o suplemento é indicado em horários específicos relacionados ao horário do treino que em outros momentos ele vai tomar de uma maneira diferente e aí é com você com tudo na nutrição essa a resposta para essa pergunta se eu preciso calcular planos alimentares diferentes para cada dia do meu paciente é depende depende dos objetivos do seu paciente depende da rotina dele depende do nível de especificidade que você vai dar para esse acompanhamento nutricional tá e para tudo isso é interessante você fazer uma amnese muito bem feita fazer uma investigação bem profunda dos hábitos dele tá e aí utilizar as equações de recomendações nutricionais fazer o cálculo de recomendação de macros e micronutrientes já focado para essa realidade por isso que nas planilhas da cu que a gente já deixou isso tudo organizado tá você pode usar a recomendação da sociedade brasileira de medicina esportiva por exemplo como da sociedade brasileira de cardiologia vai depender do perfil do seu paciente existem indicações diferentes para perfis diferentes para pessoas diferentes tá se você vai colocar carboidrato durante o treino pós treino e isso vai depender de como é o treino dele se existe de fato essa necessidade ou não tá então baseado nos diferentes perfis você pode escolher diferentes recomendações para ter é esses valores em mãos para só na hora de calcular a dieta ver se está batendo o que ele precisa o que você prescreve bem simples né espero ter respondido a dúvidas meninas qualquer qualquer questão qualquer outra dúvida deixe aqui no comentário se gostou do vídeo inscreva-se no canal e clique em curtir tchau tchau e aí e aí e aí e em outros momentos ele vai tomar de uma maneira diferente E aí